Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos iniciar então um conjunto de vídeos para nossa disciplina de estatística. A ideia aqui é que os vídeos sejam curtos e leves, para que o processo de aprendizagem seja algo mais divertido, tá bom? Então, para começar, hoje a gente vai falar sobre a introdução ao processo de pesquisa. A ideia é abordar um pouquinho quais são as etapas da pesquisa e onde a estatística está inserida num processo de pesquisa. Vamos lá? Então, para começar, eu chego com a seguinte situação. Imagine que você seja um praticante de yoga, ok? Então, toda semana está lá com o seu grupo de yoga e durante o inverno você percebe que, interessante, ninguém do meu grupo teve gripe ou resfriado. Então, quando você começa a pensar isso, você pode chegar à seguinte pergunta. Será que yoga tem efeito protetor contra vírus comuns? Ao fazer esse tipo de pergunta, você está gerando o que? Uma ideia, né? Uma ideia de pesquisa. E é justamente por isso que a gente realiza as pesquisas científicas. Por quê? Porque justamente desejamos responder questões interessantes sobre o mundo. Então, quando a gente fala, será que comer uma laranja vai proteger contra a gripe? Será que o fumo causa câncer de pulmão? Será que, será que e será que são perguntas que nos conduzem, que nos levam a gerar as nossas pesquisas científicas? Então, é exatamente por isso que queremos responder questões sobre o mundo. Por isso, nós temos as pesquisas científicas. Mas, para realizar uma pesquisa, não basta simplesmente ter uma ideia e executá-la de qualquer forma. Para isso, a gente precisa passar por algumas etapas que são muito importantes. Então, para começar, é sempre bom ler a literatura relevante. A literatura, né? Tudo que já foi publicado, vai te dar uma base para a sua pesquisa. Então, o que será que já foi feito em relação a essa minha pergunta, né? A essa minha ideia. Será que eles chegaram a conclusões interessantes? Será que as pesquisas observaram alguns problemas ao longo do caminho que vão ser importantes na hora de eu conduzir a minha própria pesquisa? Então, ler a literatura relevante, além de trazer uma base para aquilo que você já deseja pesquisar, também vai te trazer ideias para novas perguntas. Então, tendo essa base, você pode gerar essa sua ideia de pesquisa. Quando a gente fala em ideia de pesquisa, a gente fala em algo mais vago, algo mais aberto, né? Então, quando a gente pensa, será que a yoga, ela traz alguma proteção, né? Algum benefício para a saúde? Ao ter essa ideia vaga, a gente precisa formular algo mais preciso, né? Preciso no sentido de algo mais pontual. E aí que a gente gera uma hipótese de pesquisa. Então, eu poderia falar que pessoas que praticam yoga, né? A porcentagem de pessoas que praticam yoga com resfriado é menor do que a porcentagem de pessoas que não praticam yoga. Então, eu já estou gerando algo mais pontual, algo mais específico, que é a nossa hipótese de pesquisa. Tendo essa hipótese em mente, a gente precisa delinear o nosso estudo. Então, a gente precisa definir exatamente quem vai participar do nosso estudo, como eu vou conduzir esse estudo, como eu vou conseguir essas pessoas para o meu estudo, né? Então, partindo dessa ideia da yoga, será então que eu vou ter que utilizar dois grupos de pessoas? Pessoas que praticam e pessoas que não praticam? Durante quanto tempo eu vou acompanhar essas pessoas? Então, tudo isso é importante e precisa ser feito nessa etapa de delineamento do estudo. Então, tendo tudo isso delineado, a gente vai para a parte, vamos dizer assim, prática. Então, a gente vai realizar o estudo, ok? Ao realizar o estudo, o que a gente vai gerar são dados. Esses dados, então, eles precisam ser analisados para que eu possa, então, chegar em um resultado e decidir sobre a veracidade da resposta. Então, será que aquela minha hipótese de pesquisa, né? Será que aquilo que eu pensei tem sentido, faz sentido? Será que eu consigo observar isso nesse meu estudo? Então, essas são algumas das etapas básicas de uma pesquisa. E vocês vão perceber que durante várias etapas da pesquisa, uma ciência vai estar muito presente, que é exatamente a estatística. Aliás, você sabe o que é estatística? Tem alguma definição em mente? Bom, existem várias definições, mas a gente pode dizer que a estatística é uma ciência que tem por objetivo a coleta, análise e interpretação, tanto de dados qualitativos quanto de dados quantitativos. E aí, eu marco aqui três palavrinhas super importantes. Coleta, análise e interpretação. Então, se vocês perceberem, de cara a gente percebe que ao falar em coleta, né? Que seria coletar esses dados, eu precisei o quê? Definir como seria a coleta. Então, a estatística esteve presente no delineamento e no estudo propriamente dito, né? Quando a gente realiza o estudo. Em seguida, ela também está presente na análise, que é a etapa de análise dos dados. Então, o que essa quantidade de informações, de dados, né? Vamos dizer assim, traz de fato para mim como uma informação? Como que eu consigo converter, muitas vezes, esses números e palavras, essas variáveis que a gente vai ver na próxima aula, e informações? Então, feita essa análise, a gente entra na parte de interpretação. Ok, eu tenho esses resultados, mas o que eles me dizem? Eu posso chegar a concluir, né? A decidir sobre a veracidade, né? Da minha hipótese? Então, a estatística, ela vai estar presente em todas essas etapas. E a gente vai ver, né? Que ela atua tanto com dados qualitativos e com dados quantitativos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois tipos de dados. Bom, e aí a estatística, ela também pode ser dividida em três grandes grupos, vamos dizer assim. A descritiva, que é uma estatística voltada justamente para a descrição dos dados. Então, é uma coisa mais inicial. Aqui, a gente não tem nenhuma conclusão a respeito dos dados. A gente simplesmente está descrevendo aquilo que foi possível de visualizar. E, normalmente, nessa etapa, é onde a gente explora muito as técnicas de visualização, com a construção de tabelas, de gráficos, e do cálculo de medidas resumo das variáveis quantitativas. O segundo grupo de estatística é a probabilística, onde a gente já fala sobre variáveis aleatórias, sobre modelos probabilísticos, porque vocês vão ver que todos os resultados da estatística, existe uma incerteza. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com as amostras, e não com a população propriamente dita, e não com o todo. A gente não vai conseguir observar todas as unidades de observação daquela nossa pesquisa. Mas, calma, que isso a gente vai falar mais à frente. E, por fim, nós temos a estatística inferencial, que é a estatística em que a gente vai fazer uma inferência, ou seja, aquilo que a gente observou para a amostra, a ideia é que a gente possa inferir para a nossa população. Tá bom? Então, fique tranquilo, que nos próximos vídeos a gente vai explicar isso com mais detalhes. Bom, e aí, para finalizar esse vídeo, eu levanto a seguinte pergunta para vocês. Ok, já sei o que é estatística, já sei por que eu pesquiso, por que pesquisamos, mas para que eu preciso estudar estatística? Bom, além de saber que a estatística vai ser importante para todas aquelas etapas da pesquisa, ela vai te trazer alguns ganhos como um desenvolvimento da análise crítica. Então, eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo vão atuar no futuro na área da ciência, certo? E aí, nada melhor do que pegar um artigo científico, ler os resultados, a metodologia, e entender e conseguir fazer uma análise crítica daquilo que foi encontrado, daquilo que foi desenvolvido. Além disso, vai trazer uma independência. Como é bom a gente poder analisar os nossos próprios dados sem precisar da ajuda de um estatístico, isso nos traz uma independência. Claro, o estatístico vai nos dar um suporte, mas a gente já ter, já conseguir dar o pontapé inicial é excelente. E, consequentemente, se eu sei, se eu estudo estatística, se eu tenho as bases da estatística, eu vou conseguir realizar algumas análises em relação aos meus dados. Tá bom? Então, gente, esse vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido as etapas básicas da pesquisa, o que é estatística. E no próximo vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre as variáveis. Então, até a próxima, pessoal! Tchau!